E aí, como é que você está? Mais um vídeo e a gente está junto. Olha que legal! Hoje, mais uma vez, eu não poderia deixar de dizer, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho, senão você não recebe as notificações e já deixa aquele like maroto aí para que a gente possa ajudar, para que você possa ajudar no crescimento do canal. Combinado? Então vamos para a aula, chega de enrolar. Nessa aula nós falamos das funções orgânicas fenol, que é caracterizado pela ligação do OH a um anel aromático, que a gente entende quase sempre como sendo benzeno, certo? Então está aqui o fenol, certo? Comercialmente, usualmente chamado de fenol, que seria o hidroxibenzeno e aqui do lado o alfa-naftol, que é o OH, a hidroxila, ligado ao naftaleno. Esse é o alfa por causa da posiçãozinha dele ali. Se ele estivesse no carbono da esquerda, seria o beta-naftol, certinho? Muito bem, então são exemplos de fenol. Cuidado, não confunda. Fenol não é álcool. Álcool é OH ligado a carbono saturado. Fenol tem OH ligado a grupo aromático, anel aromático. Beleza? Muito bem, como é que eu faço a nomenclatura de um fenol? Então está aqui, hidroxi, o nome dos radicais e o posicionamento deles, e o nome do aromático, que quase sempre é o benzeno. Nesse caso aqui, vamos lá, a gente precisa numerar essa cadeia, porque nós vamos ter que localizar aquele metil ali. O hidroxi vai estar no carbono 1, porque a função orgânica sempre tem que ter o menor valor de posicionamento. Então, eu posso numerar essa cadeia no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou ver onde estaria o metil. Na numeração em branco, o metil está no carbono 3, e na numeração em verde, está no carbono 5. A gente sempre tem que pegar o menor número possível. Então, esse metil estará no carbono 3. Certinho? Vou optar pela numeração no sentido horário ali. Certinho? Aquela que a gente usou em branco. Aí a gente dá um nome. Olha só, no carbono 1, o hidroxi. Sempre no carbono 1, o hidroxi. Tanto é que a gente pode até omitir esse 1, começar direto por hidroxi. Tá bom? Então, 1, hidroxi. Aí eu vou dizer onde está o metil agora. Então, tracinho para dizer que tem um número 3, certo? Que indica a posição do metil. Outro tracinho que agora vem a letra, que é o nome do radical, metil. E aí, o nome do aromático, benzeno. Certo? Então, 1, hidroxi, ou simplesmente hidroxi, 3-metil, benzeno. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Uma outra opção que a gente poderia usar é as posições orto, meta e para. Em relação ao OH aqui presente, as duas vizinhas, os dois carbonos vizinhos ao OH são as posições orto. Os dois que vêm na sequência são as posições meta. E a posição oposta é a posição para. Tudo bem? Mas, olha só. Não vai decorar, não vai guardar que é orto, meta e para. Porque se trocar a posição do OH, isso troca de posição também. Olha só para você entender. Eu vou trocar a posição do OH. Ao invés de colocar ele lá em cima, eu coloquei ele embaixo aqui. Onde estariam as posições orto? Orto são as duas vizinhas ao OH já presente. Exato. Então, essas duas aqui seriam orto. As duas que vêm na sequência, meta. E a posição oposta ao do OH é a posição para. É assim que você tem que guardar. Tá certo? As duas vizinhas são orto, as que vêm na sequência são meta e a oposta é para. Mas não guarda que é aqui orto, aqui meta e aqui para. Isso não funciona sempre. Tudo bem? Beleza? Continuando. Olha só. Como seria o nome desse aqui mesmo, só que usando essa questão de orto, meta e para? Então, eu teria as duas vizinhas ao OH como orto. As duas que vêm na sequência são meta. E essa aqui, para. Certinho? Então, o nome seria, utilizando esse radical metil, eu teria hidroxi. Ele está no meta, então a gente põe M, certo? M, o nome do radical metil. E termina com o nome do aromático. Então, hidroxi, M-metilbenzeno, M de meta, metametilbenzeno, certo? Isso é uma outra forma de se dar a nomenclatura. Tranquilão? Beleza? Beleza? Muito bem. Então, ele acaba sendo muito pouco solúvel na água, tá certo? Quanto à acidez, eles são um pouco mais ácidos do que os álcoois. Eles não são substâncias ácidas, certo? Mas, a gente pode falar em acidez porque há essa possibilidade da liberação do OH mais ali, certo? O H do OH poderia ser liberado com muita dificuldade, tá? São ácidos muito fracos. Porém, são mais fortes do que os álcoois. É mais fácil um fenol liberar o seu OH mais do que um álcool liberar o seu OH mais lá do OH. Certinho? Quanto à fase de agregação, os mais simples deles são líquidos nas condições ambiente. Tá certo? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do professor Marques. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do videocício que ele nos forneceu, que é esse aqui. Ele fala da creolina, que tem uma mistura de três isômeros ali, que são fenóis, e ele quer saber o nome do isômero de número 2 aqui da figura. Então, vamos ampliar esse isômero e vamos começar a sequência de nomenclatura. O que a gente faz? A gente vai precisar numerar essa cadeia para dizer onde está aquele metil ali fora. Então, eu posso numerá-la no sentido horário, em azul, ou no sentido anti-horário, em vermelho. Perceba que o OH está no carbono 1 e tem que ser porque ele é a função orgânica. Agora, eu vou escolher a numeração que deixe esse radical aqui fora, que é o radical metil, no menor número possível. Se eu pegar a numeração em vermelho, ele está no 5. A numeração em azul está no 3. Então, eu descarto a numeração em vermelho porque 3 é menor que 5. Certinho? Então, eu tenho que sempre pegar a menor posição possível. Começando a nomear, começando a nomenclatura, a gente começa pelo hidroxi, que está no carbono 1 e pode ser omitido esse 1. Então, ou eu coloco 1 hidroxi ou simplesmente coloco hidroxi. Hidroxi, agora a posição do metil, por isso um tracinho. O metil está no carbono 3, mais um tracinho porque agora vai vir o nome do radical, que é metil. E aí, o nome do aromático, que nesse caso aqui é o benzeno. Certo? Então, 1 hidroxi, 3 metil, benzeno. Firmeza? Uma outra opção seria 1 hidroxi, metametil, benzeno. Assim, a gente chega à letra D para esse exercício e ao final dessa aula. Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça, inscreva-se, dê o joinha e a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá.